Abraça-te, Valor Abraça-te, Valor Abraça-te, Valor Abraça-te, Valor Aba nao si wada, madyanga ima chumana Simgala madyanga, amasati barum Aba nao si wada, madyanga ima chumana Smichibila madyanga ima chumana Simgala om deckweire shumana Simgala madyanga ima chumana Simgala madyanga ima chumana Simgala om deckweire shumana De Mucá, Sicília 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 De Mucá, Sicília